Bem-vindo, Ares. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 24 de dezembro de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Olá, Ares. Bem-vindo à leitura geral do horóscopo de hoje. Neste momento, o Cosmos incentiva você a se conectar com outras pessoas, unir forças e colaborar para obter uma compreensão mais profunda da sua situação atual. Você pode enfrentar resistência ou obstáculos para compreender a verdade em determinados relacionamentos ou ambientes de trabalho. A chave é superar a hesitação causada por experiências dolorosas do passado e liberar as energias residuais que ainda permanecem. Concentre-se no presente e seja receptivo a novas experiências. Honre as necessidades do seu espírito visualizando uma conexão energética do chacra cardíaco até o presente. Essa abordagem fornecerá respostas e uma consciência mais clara. Para se capacitar, é fundamental experimentar coisas novas e manter a mente aberta. A sugestão é incorporar o exercício como ferramenta para aumentar a confiança e liberar energia do passado. Ao fazer isso, você se transformará em uma versão mais forte e poderosa de si mesmo. A mensagem é clara, não se apegue ao passado. Em vez disso, busque satisfação e realização no momento presente. Confie que cada experiência, mesmo as dolorosas, será usada para o seu bem. Uma energia instintiva e impulsiva flui através de você esta manhã, querido Ares, enquanto a lua continua sua jornada através do seu signo. Infelizmente, você pode ter dificuldade em superar comportamentos teimosos enquanto Vênus e Urano se enfrentam, por isso é importante que você não siga seu próprio caminho, apegando-se à tradição. Um elemento destrutivo também entra em jogo, e você deve evitar reagir precipitadamente quando confrontado com o caos ou reviravoltas na trama. Reserve um momento para reconhecer suas necessidades básicas esta noite, quando o Kiron for ativado, oferecendo cura e calma. A inspiração surge quando o dia chega ao fim, e o apaixonado Marte aciona a sua nona casa solar. É provável que surge uma situação em sua vida em que você terá que assumir um papel muito direto e proativo. Pode parecer uma situação muito difícil, mas você tem a capacidade de resolvê-la de forma justa. Você apenas terá que se afirmar, mas não se preocupe. Depois que a crise passar, as pessoas ficarão impressionadas com o seu papel na solução dela. Este é um ótimo dia para você. Você é capaz de fazer muita coisa. Você pode descobrir uma acentuada seriedade em suas emoções que o ajuda a manter o controle de tudo o que precisa fazer. Integre seus planos com outros e veja que tipos de avanços incríveis você pode ter. Você pode manter um comportamento agradável em todas as situações sociais. Às vezes, hoje, você pode estar lutando contra impulsos selvagens, querido Ares. Quer você os combata ou ceda a eles, é necessário manter a perspectiva agora. A sensação de restrição pode estar no cerne de desejos e caprichos repentinos. Interrupções ou descontentamento podem ajudar a revelar áreas da sua vida que precisam de renovação e mudança, ou talvez assuntos que deveriam ser deixados para trás. A vida poderia ser um pouco mais caótica do que o normal, mas há lições a aprender, principalmente através de outras pessoas. Uma espécie de reviravolta pode mantê-lo alerta ou você está descobrindo ou redescobrindo desejos e interesses. A compreensão de suas finanças ou de sua vida íntima interior pode acontecer agora. A lua passa o dia em seu signo, excitando ainda mais seus sentidos e amplificando suas emoções. Olhando para o futuro, a prosperidade financeira está no horizonte. Uma oportunidade que aumentará sua renda está a caminho. A chave para desbloquear esta prosperidade reside em encontrar a quietude, permanecer no presente e seguir o caminho da alegria e da inspiração. Confie na sua jornada, Ares, e continue brilhando. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia, o 10 de copas, invertido. A energia para Ares hoje é representada pelo 10 de copas em posição invertida. Esta carta, que geralmente simboliza felicidade e harmonia familiar, sugere que pode haver alguns desafios ou tensões no âmbito emocional. Pode ser que relacionamentos próximos estejam passando por alguma discórdia ou haja mal-entendidos que precisam ser resolvidos. Aspecto positivo, força. A carta força incentiva você a enfrentar desafios com coragem e determinação. Apesar das tensões emocionais, você possui uma força interior que lhe permite superar obstáculos. Use sua energia vital para lidar com qualquer conflito com graça e compaixão. Desafio do dia, o 5 de espadas. O 5 de espadas sinaliza a possibilidade de conflitos verbais ou mal-entendidos. É importante evitar confrontos desnecessários e escolher suas batalhas com sabedoria. Resolver divergências pacificamente será fundamental para manter a harmonia em seus relacionamentos. Conselhos de Tarot, a mudança de rumo. A carta de mudança de curso do Ávalon Mágico indica que, neste dia, é auspicioso considerar ajustes em sua abordagem atual. Talvez seja hora de deixar velhas preocupações para trás e focar em suas necessidades pessoais. Não tenha medo de explorar novos caminhos e dedique tempo e atenção ao que realmente importa para você. Hoje, Ares, você enfrentará desafios emocionais, mas com sua força interior poderá superar qualquer obstáculo. Evite confrontos desnecessários e concentre-se na resolução pacífica de conflitos. Considere uma mudança de direção, priorizando suas necessidades e aspirações pessoais. Através da adaptabilidade e da compaixão, você pode transformar tensões em oportunidades de crescimento. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje pode trazer uma oportunidade de cura, Ares. Tente fazer uma pausa para a causa quando você se sentir estimulado no trabalho, quando a lua em seu signo estiver em conjunção com o quíron retrógrado em seu signo. A conjunção de fogo pode despertar alguns sentimentos difíceis, especialmente se você estiver tentando superar qualquer raiva, agitação ou frustração com questões de trabalho. Justamente quando você se sente bem, alguém pode dizer ou fazer algo que poderia facilmente deixá-lo de mau humor. Em vez de reagir da mesma maneira, você pode usar essa conjunção para se desafiar a reagir de maneira diferente para curar e seguir em frente. Esta energia lunar está encorajando você a expandir seus horizontes e ver quais oportunidades surgem dos esforços que você investe. Ramificar é muito útil hoje em dia e permite que você experimente maneiras novas e aprimoradas de lidar com as finanças. Este também é um momento para cuidar de si mesmo, portanto, não negligencie suas próprias necessidades internas. Você pode estar tão envolvido em fazer as coisas que às vezes cuidar de si mesmo fica no final da lista de prioridades. Certifique-se de reservar um tempo para você hoje. O cristal de ágata musgo é especialmente útil para ancorar você neste momento. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 24 de dezembro dizão. 10, 25, 36, 47, 52, 39. Amor diário. A energia de hoje e de amanhã é forte para você, Ares. Mercúrio mental, nosso planeta mensageiro cósmico, está girando magnificamente em sestil com o grande capataz, Saturno, o planeta da permanência e da longevidade. Você terá a oportunidade de fazer uma promessa que gostaria de ver resistir ao teste do tempo em sua vida pessoal ou romântica, especialmente se for algo que você está relembrando do passado. Aproveite uma abordagem prática e realista e mapeie cada etapa para chegar onde você deseja. Seu julgamento, organização e clareza serão especialmente potentes neste momento, ajudando você a enxergar através da névoa. Suas habilidades de escuta também serão especialmente ativadas. Você também pode se reconectar com alguém do seu passado devido ao retrógrado de Mercúrio. Hoje é o dia perfeito para você comunicar aqueles sentimentos que geralmente não se sente confortável em compartilhar com seu parceiro. A lua está em Ares e na sua primeira casa. A verdadeira conexão não é possível se você não estiver disposto a compartilhar sua experiência mais sombria. Segredos com seu parceiro Geralmente pensamos que, se expressássemos certas coisas, assustaríamos nossos parceiros, mas a realidade é que, se vale a pena manter esse relacionamento, na verdade só o aproximará. Como você pode desenvolver um acordo com seu parceiro onde vocês prometem ser transparentes e honestos um com o outro, ao mesmo tempo que reservam um espaço seguro um para o outro? No trabalho Você está confiante e positivo hoje. Hoje é um bom dia para fechar qualquer entrevista ou acordo com o cliente. Você também ganhará uma boa margem. Você pode ficar preso em algum problema trivial na segunda metade do dia. Adie seus planos de recriação ou entretenimento para amanhã. Aceite a ajuda do seu colega hoje. A lua está em ares hoje e na sua primeira casa. Isso traz o foco para quaisquer sentimentos negativos e ocultos que você tenha sobre seu trabalho e que possam estar comprometendo o seu potencial de sucesso. Você se permite ver as coisas que não gosta no seu trabalho? A única maneira de mudar as coisas com as quais você está insatisfeito é reconhecendo-as e sendo claro sobre o que precisa mudar. É muito mais fácil trabalhar com coisas que estão no seu campo de consciência, em vez de deixá-las sabotar sua vida inconscientemente. Saúde Se você dirige algum veículo, seja cauteloso e dirija com cuidado. Cuidado ao dirigir e fique na defensiva enquanto estiver na estrada. Pequenos acidentes são indicados, mas se você prestar atenção pode ser evitado. Esteja atento às curvas e aos disjuntores. Diminua a velocidade do seu veículo. Além disso, hoje não fique lá fora sem trabalhar. Termine seu trabalho e relaxe em casa. Durante esse trânsito, você poderá sentir uma forte necessidade de organizar sua vida e colocar as coisas em ordem, ares. Procure focar na sua saúde e bem-estar e estabelecer hábitos saudáveis que possam ajudá-lo a atingir seus objetivos, o que também aumentará sua confiança. Considere incorporar mais frutas e vegetais em sua dieta e tente descansar bastante e fazer exercícios. Para cuidar de si mesmo, reserve um tempo para meditar ou praticar yoga e use cristais como cornalina ou jaspe vermelho para aumentar sua vitalidade e energia. Família e amigos. Você parece passar bons momentos com seus entes queridos. Só não seja excessivamente assertivo em nenhum ponto, pois isso só atrapalhará a harmonia interpessoal. Seu parceiro precisa de algum tempo para que você possa entrar em detalhes sobre o que você exige dele. Faça viagens ou desfrute de música emocionante para aliviar o clima. As estrelas estão se reunindo em um alinhamento sensual e, embora alguns sinais possam levar essa energia para o banco, você deve se concentrar em levá-la para o quarto. A razão para isso é que a lua emocional enviará uma carta de amor pelo céu para a romântica Vênus, lançando um brilho rosado ao longo do dia, e o fará nos setores mais íntimos do seu mapa. A lua está navegando pela sua sonhadora primeira casa do subconsciente, transformando você em uma antena para sinais cósmicos, enquanto Vênus está atualmente dançando pela sua erótica oitava casa de amor e intensidade. Num dia como este, uma oportunidade romântica pode muito bem surgir do nada, ou você pode até se surpreender com os desejos que brotam dentro de você. Quem diria que você se sentia assim? Compatibilidade No trabalho câncer Apaixonado virgem Consorte leão Sua cor da sorte hoje Azul Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, na Zodiac Attraction sempre lemos e até amanhã, tenha um bom dia! Ok, vamos lá! Ok, vamos lá! Obrigado.